A vitória do Marreco na penúltima rodada da Liga Nacional trouxe uma chance extra para a equipe acreditar na classificação para as oitavas de final. No confronto fora de casa contra o Campo Morão, os beltronenses viraram o jogo, faltando quatro minutos. E combinada com a punição ao São José, o Marreco subiu para 16º lugar na tabela e entrou na zona de classificação. E neste final de semana acontece a última rodada. O Marreco terá pela frente o clássico contra o Pato Futsal. É um jogo importante, onde a gente só pensa na vitória para classificar. É o objetivo que a equipe tem, até porque outro resultado talvez não faz a gente passar para outra fase. É um clássico das penas, como todo mundo fala. É um jogo que mexe com todos os setores, imprensa, torcida. Então acho que é importante a gente saber da responsabilidade que temos, jogar dentro da nossa casa, contra uma grande equipe que tem uma história bacana. Como o Marreco tem, são duas equipes fortes. E a semana é tranquila, é claro que todo mundo fica pensando no jogo no sábado. A gente sabe que o treinamento não pode mudar muito em relação ao que a gente está fazendo durante a temporada. E esperar que dentro dessa semana que a gente trabalha para o jogo, a gente busque alternativas que possam ser bastante positivas dentro do jogo. A expectativa é de casa cheia e o torcedor beltronense está confiante. A expectativa é muito boa. O Marreco vem dos últimos resultados muito bons. E se tratando de clássico, você sabe, todo mundo se supera. O time pode estar mal, está vindo lá embaixo, mas sendo um clássico, já se supera. A casa vai estar cheia, a torcida do Marreco vai se fazer presente, o Arrudão lotado. E nós vamos empurrar o time rumo à classificação. Se do lado do Marreco a única dúvida para a partida é do fixo Otanha, o Pato Futsal já definiu que vai poupar três jogadores que estão pendurados com quatro cartões. É o caso do Ian, do Sinuê, que é o artilheiro do clássico, e também Danilo Barão. Esses jogadores não estarão no confronto de amanhã. Os demais jogadores ficam à disposição do técnico Pedro Garcia. Apesar do Pato já estar classificado, a direção acredita que o time pode buscar esses três pontos. Já para o lado do Marreco, é o jogo decisivo, valendo a classificação. Na liga, o Pato Futsal vem de empate. Na última rodada contra o Minas, o jogo ficou em 2x2. E o Pato alcançou o 13º lugar na tabela. Devido aos confrontos da última rodada, o time tem poucas chances de melhorar a classificação. Porém, o clássico mexe com a região e as duas torcidas. Em maio de 2023, o primeiro clássico do ano foi pelo Paranaense, jogo em Pato Branco. No Dolivar Lavarda, a partida terminou em 2x2. Já para este sábado, o jogo também terá torcida única. E a bola rola às 19h no Ginásio Arrudão. E a bola rola às 19h no Ginásio Arrudão.